Família, notícia boa pra começar a noite, ó, tamo de volta! Esquece, esquece, muito obrigado meu time da Ingroves aí, todo mundo que ajudou a gente a recuperar a página, mano, finalmente, cara, depois de meses, tamo de volta, 2022 é nosso, Facebook tá de volta, e ó, é gente, viu? E obrigado a todo mundo que continuou ali, ó, que não desistiu, que esperou que a gente recuperasse, meu, a galera tava postando muita merda na página, mas vocês ficaram ali junto, o time foi muito eficaz, não faz nenhuma semana que a gente conversou, e já tamo de volta aqui no Facebook, ó, graças a Ingroves, muito obrigado meu rei, Cris, Sabrina, todo mundo aí, Ale, meu time todo lindo, vamos pra cima, Fafá, esquece, a gente conseguiu dar a volta por cima, ó, tamo de volta, hein, família? Vambora, vamos embora, ah, esquece! E ela some, ela volta, ela some, ela volta, ai, ó, eu tava comendo, vocês lembram disso? Tava enjoada, eu falei, ah, eu vou comer isso aqui pra ver se eu melhoro, e deu uma melhorada, viu? Porque ele é meio azeitinho, né? Aí agora eu vou bater um bolo rapidinho, vou bater um bolo, tô com vontade de comer, gente, bolo com cobertura de amostato, ai, que delícia! Jesus! E depois, vamos ver que tal, meu, ó, como é que eu tô aqui, barricão, viu? Jesus amado! Menino do céu, a médica falou que meu bebê é muito grande, que tá com dois centímetros já, gigante! Como bom, né? Aí, ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó, ó ó ó, ó 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 Obrigado.